Avançando mais um pouquinho aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e dar o seu joinha, certo? Então, continuando com a organização política de Esparta, após a elaboração das leis, ele teria abandonado a cidade e, a partir daí, elas teriam se tornado inquestionáveis, essas leis, né? Então, a gente está falando do Licurgo. As versões lendárias sustentam que, vez por outra, Licurgo aparecia para participar do conselho, né? O Licurgo. Era o conselho dos anciãos que reuniam os homens com mais de 30 anos, escolhidos em uma assembleia militar. Tá bom? Caso fosse necessário, Licurgo modificava as leis, tornando-as novamente inquestionáveis. E a cidade era governada por dois reis. Um deles permanecia na cidade, enquanto o outro lutava nas guerras. Olha que interessante como era a organização política em Esparta.